Vai lá, começa! Há quem por certo não conhece a minha história Irá notar que além de triste é sentida Quem foi criado sempre longe de mamãe Por esse mundo tem esperanças perdidas Até que um dia encontrei uma mulher Amei demais, confiei em quem foi fingida Em cada estrope que se expande no espaço É um pedaço amargo de minha vida Com muita luta dei tudo o que ela queria Tem uma casa branquinha bem decorada Ali vivemos uma vida cor de rosa Somente ela era minha doce amada Com muito amor, muito suor e sacrifício Todo mês pagava uma prestação Mas com alguém que nem sonho imaginava Secretamente me brindou com a traição Em uma noite eu regressava cansado Tudo apagado, segredos na fechadura E a mulher que mais amei em outros braços Em um delírio de amor trocando juras Pensei matá-la e até pôr fogo na casa Mais uma luz iluminou o meu trilho Lembrei que ao lado daquela que me traía Em um bercinho dormia o nosso filho Não adiantava matar quem não me amava Já que por outro com certeza ela morria Eis o porquê que em meu ombro ela chorava Em minha ausência em outros braços ela sorria Meus filhos solos reclamam a falta de um colo Chamando a mãe numa canção de ninar Mas a champanhe lhe fez esquecer que a mãe E o colo da noite hoje é seu novo lar Mas a champanhe lhe fez esquecer que a mãe E o colo da noite hoje é seu novo lar E o colo da noite hoje é seu novo lar